Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia 28 de junho, é um domingo, e eu e meu noivo estamos indo lá pro Parque Municipal de Belo Horizonte. Diz oi amor! Oi pessoal! Lá tá rolando a Flip, que é um festival literário internacional, e estão tendo várias, várias notações bem interessantes. Vai tendo mesa de bate-papo, vários estantes de algumas editoras independentes, saraio e várias outras coisas. E assim, eu tô muito animada e empolgada pra duas atuações. Uma delas é uma mesa de debate sobre Don Quixote, mas começou uma e meia, então já são duas, então acho que eu já perdi, não vou conseguir acompanhar. E a outra atuação vai ser com o autor Juan Pablo Villa-Lobos, que pra quem não sabe é o autor de Festa no Convio. Inclusive aqui no canal tem um vídeo em que eu dou três dicas de livros pra ler em um dia, e um deles é o Festa no Convio, então o que vale a pena eu vou deixar... Não, não, não é uma resenha, é um comentário mais ou menos sobre ele, né? Mas eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem não viu conferir. Então é isso. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E meu namorado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto